E aí pessoas, então estamos começando mais um vídeo e hoje no novo episódio aqui do Sonic Mania, né? E galera, eu tava jogando esse jogo aqui e eu perdi tudo que eu tinha. Não tudo no save, mas eu perdi, cara, eu perdi o... Eu tava jogando aqui, eu tô gravando pelo notebook, né? O notebook tava fora da tomada e acabou a bateria. E o computador não me avisou, não me avisou. E aí o que ele fez? Ele desligou. Eu tava no último chefe, cara. Não, no último chefe do jogo, mas... Eu tava no chefe do ato 2, né? Da Hydro City. E eu perdi tudo, eu vou ter que jogar tudo de novo. Ai, eu tava indo tão bem, galera, vocês não vão acreditar. Eu tinha conseguido duas vidas só coletando argolinha. Eu não vou... Eu não vou descansar se eu não conseguir fazer o mesmo feito, cara. Não acredito nisso, véi. Fala sério. Mas, galera, like aí nesse vídeo, por favor. Depois dessa eu preciso de um likezinho aí pra me motivar. E me siga no Instagram também, que eu quero fazer lives, eu quero fazer coisas. E eu preciso de avisar as pessoas por algum lugar e vai ser por lá, beleza? E vamos seguir, né? Vamos seguir. Tristeza. Tristeza, tristeza. Vamos por aqui mesmo. Perdi já tudo aqui também. Já estou... Já estou bolado aqui na parada. Vamos acabar com essa água aqui. Opa, não era que eu queria vir, não. Não era que eu não vou vir pra cá, não. Tails não consegue me ajudar aqui? Deixa eu ver se o Tails consegue me ajudar dentro da água. Ele não consegue. Vou ter que vir por aqui mesmo. Ai, galera, 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 galera. Que tenso isso. Deixa eu pegar aqui. Aí. Não vamos morir. Ah, meu Deus. Aqui dentro eu não preciso de oxigênio? Aparentemente não, né? Vamos seguir lá pra cima. Não tô gritando ainda. De verdade, não tô gritando ainda no que aconteceu. Tava prontinho o negócio. Fiz o Tão direitinho. Mas tá de boa. Bora lá. Aí provavelmente é uma coisa que não vai acontecer, né? Eu conseguir... Vidas através de argolas aqui nessa... Dessa vez aqui. De anéis. Eu achei que não ia vir. Na outra vez aconteceu isso. Eu fiquei tanto tempo esperando que não veio. E morri. Ah, galera, uma coisa que eu falei, inclusive, no outro vídeo aí que eu perdi, é sobre... Eu não sei se vocês viram. Aliás, não sei nem se eu falei, mas eu falei sim. Não, eu falei sim. Eu falei sim. Não, 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 não. Além de perder vidas nessa vez, eu ainda tô assim, né? Tô perdendo vida mesmo. Mas vamos lá. Bom, o que eu tava falando era do filme do Sonic, que eles tão já remudando... Já remudando? Já mudando o design dele, né? E... Aparentemente... Tão mudando mesmo, porque... A equipe do filme lançou uma arte, né? E nessa arte tinha o Sonic. É... Só que com luvas agora. Com os braços azuis, graças a Deus. Só que com luvas. E eu achei muito interessante isso, né? Mas com os braços, acho que tem que continuar azul, né, galera? Pelo amor de Deus. E... Apesar de que eu gostei do... Ai, meu Deus do céu. Ai, socorro, 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 socorro. Sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui. Pronto. Eu não queria ter ido por baixo por causa disso aí mesmo. Pela água. Eu queria ter ido por cima, porque por cima é muito mais fácil. É muito melhor. É muito menos perigoso, né? Pelo menos pra mim. Vamos seguir aqui. E... Apesar de que eu gostei das mãozinhas dele, né? Não foi um problema pra mim as mãozinhas sem luva do filme, do trailer. Eu gostei. É... Agora ele tá com luva. Então, pra alegria de muita gente aí... Tem até alguns memes aí que estão circulando, né? Eu vou tentar colocar alguma coisa ali. Tipo, ele com a plaquinha, né? Só aparece a mão dele, com a plaquinha dizendo, tipo... Ah, finalmente tô de luva, para de me encher o saco. Umas coisas assim, sabe? É bem da hora. Não acredito que eu morri aqui. Morri não, né? Perdi. Mas tudo bem. Isso aí já era o esperado, né? De verdade. Tá, beleza. Cheguei aqui no... No primeiro chefe. A Hydro Seed está na... 1. Bugou ali. Ah, não, não. Bugou não. Eu não posso pegar. Porque eu tô com isso aqui. Tá certo. Cara, não. Espero que eu não morra aqui, cara. Fala sério se eu morrer, né? Beleza, galera. Esse chefe aqui é bem de boa, né? Ele é bem tranquilo. Nossa, é só tu chegar com o Robotnik lá em cima. Dr. Eggman, Dr. Robotnik, como vocês quiserem. De preferência sem as bombas, né? As bombas não podem chegar até você. É o único jeito de tomar dano nesse chefe aqui. E... É isso aí, galera. Eu gosto desse chefe aqui. Ele é muito criativo, mas ele é muito fácil, né? Na minha opinião. Foi só 4 batidas também? E é isso aí. Bora seguir. Completamos a Hydro City Zone 1. Vamos pra Zone 2. E vamos lá, né, galera? Agora o Botnik Book está carregando. O terceiro está na tomada, bonitinho. Pra não acontecer nada de... Muito... Nenhum outro acidente, né? Aqui nessa fase tem alguns elementos do Sonic 3 e Knuckles, né? Tipo essas plataformazinhas aí. Eu gosto muito. Qual que vocês gostam mais, galera? Qual versão da Hydro City vocês gostam mais? Dessa aqui ou do Sonic 3 e Knuckles? Me digam aí nos comentários. Por favor. Por favor. Não se esqueçam de inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Deixar seu gostei. Pois isso ajuda muito na divulgação do vídeo e blá, blá, blá. Agradeço. Agradeço. Agradeço muito. Tá. 37. Vamos lá. Eu lembro que nessa parte aqui eu estava com 11 vidas e aqui eu estou com 10, né? Tudo bem. Ai, ó. Agora nem adianta mais... Correr atrás dos meus sonhos. Mata isso aqui. E... Tenta não morrer afogado, né? Aí, ó. Ah, coisa linda. Pronto. Tentar mais uma vezinha. Vamos ver se vai. Tenta não morrer afogado, né? Eu já estou todo perdido nisso aqui já. Não sei se eu vou conseguir não. Mas vamos ver. Tenta não morrer afogado, né? Tenta não morrer afogado. Tenta não morrer afogado. Oh, tem coisinhas pra lá. Ah, não. Tudo bem, tudo bem, galera. Isso aí é muito zoado, né? Vamos prosseguir. Não estamos na água, graças a God. Agora estamos. Agora não estamos mais. Cinquenta moedinhas, argolinhas, anezinhos. Faz tempo que eu não vejo. Faz tempo que eu não vejo. Não, não faz tanto tempo. Mas eu queria ver, né? Algum... Special stage nessa fase aqui. Não bônus stage. Special stage, né? Tão bonitinho o Sonic kind desse jeito, né, cara? É muito nostálgico isso. Cara, está... Ah, tinha um monitorzinho de shield ali em cima, mas eu não consegui pegar. Tudo bem. Ah, eu consegui uma vida aí, coisa linda. É isso que eu ia dizer. Tava tudo propício pra eu conseguir, né? Se eu não conseguisse, eu seria muito lesado mesmo. Porque, pelo amor de Deus... Eu estou invencível. Eu estava próximo de cem argolas. E não tinha como. Estava correndo aí pra tudo quanto é canto. Principalmente essas partes tem... Tem bastante anéis, né? Galera, não vou entrar mais, tá? O combinado é dois por vídeo, né? Deu uma vontade ali, mas não fui, não. Deixa assim. Opa, opa. Nossa, 160. 160 anéis. Que isso, galera? Vamos lá, esse aqui também não tem nada de muito difícil. Tem que bater aqui nas bombinhas. Trazer ele de volta pra cá. E sempre respirando. Sempre pegando as bolhas de ar. Se o Tails morrer aqui no Tempo Lema, é o Tails Dunes. Ele tem que nos ajudar, não agente ele. Olha, até cair e deixei ele no espinho, tadinho. Tadinho do Tails. Tô com peninha agora. Beleza, pega aqui outra bomba. Ah, me dá a chave, tô rápido. Isso, aí pega a bolinha de ar. A bolinha de ar. Mais um. Pega a bolha. Eu acho que tem duas bolhas. Uma pra ti e uma pro Tails, né? Não sei, não tenho certeza. Se bem que o Tails já tá ali morrendo de novo, tadinho. Mais um. Pega a bolha. Aqui não tem nem como ele desviar. E fechou. Foi aqui que eu perdi a gravação, que o computador desligou. Aqui. Eu não fiz essa parte aí, né? Essa parte é um pouquinho mais complicadinha. Mas vamos lá. Dá pra fazer. Sempre dá. Não desse jeito necessariamente, mas dá, ó. Já foi uma vez. Duas, três, quatro. Não sei pra que ele faz isso, honestamente. Ai, raio. Cinco. Foi ali uma vez. Seis. Sete. Oito. Ai, eu acho que eu tinha contado errado. Foi o oito agora, né? Aê. E é isso aí, galera. Terminamos aí a zona dois da Hyrule City Zone. Vamos ver aí a transiçãozinha pra próxima zona. Muito estranho, né, galera? Muito bizarro. Mirage Saloon. Que, por sua vez, vamos fazer num próximo episódio, não é mesmo? Só vamos ver o que tá acontecendo aí. Ah, já tô controlando. Beleza. E é isso aí, galera. Aquela coisa sempre, né? Deixa eu ver se eu gostei. Eu já falei essas coisas tudo, mas é sempre bom relembrar. Favorite o vídeo, pois ajuda muito a divulgação. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Recomende pra um amigo no WhatsApp, no Facebook, no Instagram e blá, blá. E é isso aí. Me ajude aí. Valeu, povo. Até a próxima.